Pessoal, estou no jogo chamado Deliver Man Simulator. É um jogo com a mesma pegada do Strong Man Simulator, onde nós temos que pegar alguns objetos e carregar eles até atravessar aquela faixinha lá do outro lado. Eu vou estar mostrando tudo desse jogo aqui pra vocês. Se vocês curtirem, deixem o joinha e também o comentário se vocês aí, se vocês já jogaram este jogo. O link do jogo também vai estar na descrição desse vídeo se você quiser jogar, beleza? Bom, o que acontece? Eu acabei de entrar no jogo, aí tem esse bonequinho aqui que vai fazendo tutorial ensinando a gente a jogar o joguinho. Mas ele é bem simples, segue a mesma pegada do Strong Man Simulator, que eu já até gravei aqui alguns vídeos no canal. Ele fala que é pra mim pegar aqui essa caixa. Se você não sabe o que é um Delivery, Delivery é uma pessoa que faz entrega, tá? E aí eu vou vindo aqui com essa caixa. A caixa está bem levinha, é uma caixa de papelão. Então, passei aqui, ganhei duas de energia. E aí, o que acontece? Eu vou seguir o carinha lá, ó. Você pegou, ganhei duas de energia e agora eu vou vir aqui e vou ficar mais forte. Eu vou fazer um treinamento. Olha, o treinamento aqui é legal, hein? O treinamento aqui é abdominal. Bugou o negócio. Meu Deus do céu, bugou. Deixa eu fazer um treinamento. Eita, tá bugando. Que isso? Tá bugando. Deixa eu vir fazer um treinamento desse aqui. Eu vou fazer... Cara, deixa eu... Deixa eu fazer aqui o treinamento. Tá bom. É aqui que eu vou fazer o treinamento? Eu não sei. Meu Deus do céu. É aqui mesmo, galera. Aí, ó. Eu tenho que ir... Que isso? Mas por que eu não tô fazendo treinamento? Não posso mais fazer o treinamento? Ele faz todo tipo de treinamento, galera. Olha só. Tá bom. Tá, deixa eu apertar aqui. Próximo, próximo. Ele sumiu. Tá bom. O carinha sumiu. Enfim. Então, basicamente, é o seguinte. O que nós temos aqui, ó? Nossa, tem um overborne aqui? O que é isso? Tem essas caixas aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa nelas. Aqui ainda... Eu preciso entrar no grupo. Aqui eu ainda não tenho como coletar. Ele tem que esperar. Tá bom. Então, assim. Nós temos que pegar as caixas, né? Carregar as caixas. Tem como eu pegar mais de uma caixa? Acho que tem como eu pegar mais de uma caixa. Deixa eu ver. Uma, duas... Três caixas aqui. Aqui não dá pra pegar outras caixas. Então, eu vou pegando as caixas. E vou aqui, então, trazer pra esse lado. Ganhar energia. E depois eu vou lá. E... Vou... E pego força. Deixa eu ver. Três boxes. Essa aqui eu já não consigo nem andar, galera. Porque ela tá muito pesada. Deixa eu tirar as boxes aqui. Eu não consigo mesmo, não. Eu só consigo dar essa aqui, que é a mais levinha. Tá? Essa mais levinha. Deixa eu carregando aqui. Eu tô vendo o pessoal tudo carregando ali, ó. Ó. Mais seis de energia. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui vir e treinar, galera. Deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas ainda que eu não sei, né? Porque... É... O jogo é novo. Mas... É mais ou menos isso, né? Deixa eu ver aqui. Ah! Ele vai... Ele vai armar sozinho, né? Já ganhei sete de força aqui, ó. Já ganhei sete de força. Vamos ver como se eu tiver sete de força, que eu consigo carregar essa segunda caixa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu já consigo carregar essa caixa. Tá vendo? Ela vai dar mais energia pra mim. Ela já deu nove de energia. Né? Ali tem aqui, ó. Dá pra perceber que é a mesma, né? Aqui nós temos aqui... O que nós temos aqui? Nós temos alguns... Pets. Olha os pets, galera. Bem parecido com os petsão, né? Tá legalzinho os petsão. Aqui tem algumas gamepets que a gente pode comprar também. Aqui tem alguns boosts que a gente pode comprar. Tem aqui comprar energia. Cara, 35 milhões de energia. Mil Robux. Tem aqui comprar os spins pra poder rodar. O que nós temos? Ah! Aqui é a mesma coisa, né? Energia, pet, tudo tá aqui. Tem aqueles spins ali, ó. Aqui, ó. Esse spin aqui pra gente poder rodar também. Poder ganhar alguma coisa. Mas vamos ver. Isso ficou legal, hein? Naquele jogo do Astronomy em Simulator, eu acho que não tinha isso, não. Deixa eu rodar. Eu quero rodar assim. Quero rodar uma vez. É... Ganhei 400 de energia. Nossa, que bacana. Deixa eu rodar mais. Posso rodar mais uma vez? Posso rodar mais uma vez. Ganhei 150 de energia. Hã? Agora eu só posso rodar amanhã. Ou então comprando com... Ah, ganhei 150 de força. Nossa, deixa eu treinar aqui agora. O bom é que não precisa clicar, né, galera? Ele automaticamente já vai treinando ali de cabeça pra baixo. E pronto. Terminei de treinar. Eu acho que agora eu vou ficar bem forte. Já vou conseguir carregar isso aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Ai, não consigo. Esse aqui é... Nossa, não consigo. Esse aqui tá muito pesado. Deixa eu ver essa outra caixa aqui. Essa aqui eu já consigo carregar tranquilamente. Posso vir... O que que é isso aqui? Isso é um portal? Um evento? Preciso de minha energia pra participar desse evento? Entendi. Então, assim, pessoal. Esse jogo tem pouco tempo que lançou, né? Não tem muitos mundos ainda. Mas... Bem legal, né? Aquele outro jogo era até viciante. Eu cheguei a zerar ele. O Strongman Simulator tá aí no canal, né? Tem vídeos dele aí. Se você quiser lá assistir, pode ir lá assistir. E... E é isso. Basicamente é isso. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu dar uma treinada aqui mais. Deixa eu treinar. Cara, ele fica de cabeça pra baixo. Olha, agora o treinamento foi diferente, né? Foi um treinamento diferente aí. Tem aqui os Top Eggs Open. Top Total Tokens. Quem tem tokens? Os Top Total Tropies. Top Total Energia aqui, ó. Os Top aqui, né? De energia, né? É... Top Robux Spint. Quem gastou mais Robux, cara? E olha quem tá aqui. Jeff Blocks sempre tá gastando Robux, galera. Gasta Robux em tudo, tá? O Jeff Blocks seis mil Robux. É... Top Rebit aqui, tá? Aqui Top Rebit. E o Top Total String, que seria uma força. Nós temos aqui, ó... A galera do Top 20 com quatro bilhões de força. Bom, achei interessante. Esse Overboard aqui que eu não entendi pra que que é. Vamos ver se a gente já consegue comprar um pet aqui, ó. Golden Pets e os outros pets. Deixa eu ver. Esse aqui, Golden Pets, precisa de dezoito. Eu vou comprar um pet Golden, tá? Eu vou comprar um pet Golden. É... Preciso de dois ponto... Vinte e cinco K. Não, peraí, pô. Então deixa eu ter que comprar um... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou farmar aqui um pouquinho e eu volto com vocês e a gente compra aquele pet Golden ali. Beleza? Eu gostei desse jogo, galera, mais que aquele Strongman Simulator, que é o seguinte. Você pega aqui, ó. Duas caixas e eu corro tranquilo. Se eu pegar três caixas, eu não consigo andar. Então, não fica aquele... O Strongman Simulator, os caras eram muito devagarzinho, né? Quando você pegava muita coisa, ele ficava lento, carregando, com aquela força toda. Aí dava uma sensação estranha aquilo lá. Aqui não. Aqui você já sabe quantas caixas que você pode pegar e quantas você pode farmar. Eu acho que não dá pra pegar uma caixa de um e com outro. Deixa eu ver aqui. Parece que eu vi isso numa Game Pass, ó. A gente não consegue pegar três itens diferentes. Ou você pega da mesma caixa ou você pega da mesma caixa. Ou você compra, né? Tem uma Game Pass que você pode comprar, pegar as caixas diferentes aí, tá? Deixa eu dar uma treinada aqui, porque aí eu já vou pegar aquela caixa grande, tá? Deixa o carinha treinar. Se eu clicar, faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma se eu clicar. Ele dá uma bugada aqui, né, galera? Olha só. Ele dá uma bugada aqui. Eu tô com 217 de força. Vamos ver se eu já consigo pegar essa caixa grande. Aqui, ó. Essa caixa grande parece... Opa! Essa caixa grande já dá bastante dinheirinha lá, ó. Já deu 300? Não. Deu 300. Não deu muito, não. Será que eu devo carregar mais uma? Duas. Três caixas grandes não dá? Duas caixas grandes não dá. Realmente dá só uma caixa grande mesmo. Só uma caixa grande mesmo aqui, ó. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou farmar pra gente comprar aquele pet e ver o que o pet vai fazer de diferente pra gente aqui. Se for igual o Strongman Simulator, né, que é mesmo nesse estilo, ele basicamente vai dar mais energia pra gente. Conforme a gente passar ali, nós vamos conseguir ganhar mais energia. Mas eu vou farmar e eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu já consegui aqui, então. Eu vou comprar um desses pets. Vamos ver qual vai sair pra mim. Vamos lá. Comprar um pet aqui. Ele veio um... Um Golden Cat. Que é esse daqui, né? Que é o mais... Esse e o cachorro e o gato e o coelhinho são os mais fáceis de sair. Tem esse aqui que parece que é um porquinho, né? E esse daqui, eu não sei o que é esse aqui. Um leão, sei lá o que é esse aqui. Enfim, então tá. Eu já consegui aqui o meu pet. O meu pet já tá do meu lado. E eu vou pegar aqui, eu acredito que ele vai dar mais energia, tá? Em vez de força. Deixa eu pegar aqui, ó. Mais caixas. Eu não consigo andar. Com duas caixas eu não consigo andar. Então, ele não dá força. Ele dá energia. E aí, passando aqui, ó. Eu vou ganhar mais energia, ó. Ganhei mais energia. Tá vendo? Duas vezes. Vamos clicar aqui pra gente ver o pet. Olha, eu tô equipado com ele. Não fala. Ele dá 2.4 vezes. Ficou meio estilo pet simulator, né? Isso aqui ficou bem parecido com o pet simulator mesmo. A galera fez aí bem parecido com o pet simulator. E aí, nós temos outros mundos, né? Temos vários mundos ali. Parece que já temos vários. Eu não sei quantos mundos que nós temos aqui no total. O que é esse aqui de coleção? Ah, que nossa, galera. Muito parecido com o pet simulator X. Tem um negócio de coleção aqui. Olha, tem um baúzinho aqui, ó. Escondido, ó. Peguei um baúzinho escondido aqui. Muito, cara. Muito questão de coleção. Que força. Eu preciso de 250. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Dar uma farmadinha ali na... Vamos ali agora dar uma treinada. Que aí a gente vai... E pode... A gente vai dar uma treinada aqui. É muito engraçado ele treinando. Vamos lá colocar pra treinar. Treina as cabeças pra baixo. De... O cara é muito forte, olha. Ele é muito forte. Bom, fiz a treinar. Treinei. Ainda não consegui. Preciso de 250 ali. Então, eu vou fazer algumas entregas. Mas eu acho que eu já consigo fazer o quê? Três entregas? Duas entregas? Não consigo ainda. Só uma entrega mesmo, hein? Vou colocar aqui. Fazer mais algumas entregas. Vou treinar. E aí, nós vamos abrir o próximo mundo. Beleza? Bom, pessoal. Consegui aqui 285 de força, né? E agora eu já vou vir aqui. Tem aqui algum presente? Ah, você pode presentear alguém. Que legal. Vou vir aqui, ó. Já abriu. Já desbloqueou aqui a porta automaticamente. E aí, nós vamos para um outro mundo. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que levar aqui? Nós temos um tronco. Nós temos um banco. Nós temos uma pedra. Nós temos... O que é isso? Uma lanterna, né? Aqueles negócios de lanterna. E nós temos... O que é isso? Um prato? São pratos, né? E é pesado o prato, rapaz. Eu não consigo andar com esse prato aqui. Nossa, com um prato eu não consigo andar. E é o mais pesado que todos. Esse é 900. Ah, aqui tem a força, galera. Requer força. Interessante também, né? Mostra quanto que requer de força para carregar cada um. Bem legal. Gostei bastante disso aqui. Temos aqui um golden machine. Deixa eu ver também o que a gente pode fazer nesse golden machine aqui. Que é... Ah, transformar em golden, galera. Nossa, tá muito... Tipo... Aqui é o upgrade. Tá muito pet simulator isso aqui, cara. Muito pet simulator. Tá tipo assim. Eu não sei se é o mesmo criador. Eu vou até olhar aqui. Não é o criador, galera. Mas tá muito, muito, muito aí. É... Pet simulator, cara. Tudo que tem no pet simulator tem aqui. Tá vendo? E tem uns baúzinhos aqui, ó. Que você pode ir pegando, ó. Tá vendo? Você vai pegando uns baúzinhos. Que dá... Sorte. Eu ganhei sorte. Ultra look aqui. Que aí eu posso usar, né? Tem essa parte aqui, galera. Que é energia. É... Duas vezes força. Tá vendo, ó. Duas vezes stream no treinamento. É... Speed no treinamento. Super luck. Ultra luck. Cara, é muito pet simulator isso aqui. Cara, é muito pet simulator. É muito mesmo. Mas é um jogo diferente com as coisas que são do pet simulator, né? Que a galera gosta do pet simulator. Deixa eu ver. Eu acho que aquela última caixa eu preciso de quanto pra carregar? Essa última caixa eu preciso de 200 de força. Essa última caixa eu preciso aqui de 66. Essa aqui eu já consegui carregar três dela tranquilamente. Posso vir pegar, ó. Que dá 700. Mas essa daqui é mais vantajoso, né? Essa daqui você pega uma dela. Eu acho que tá dando 700 também. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Deixa eu ver. 700. Então, pessoal. É muito interessante. É até interessante. É que nos mundos... Deixa eu ver em que ela transportar nos mundos. Aparentemente nós temos... Esse daqui deve ser o... Eu não sei o que que é isso aqui, né? O primeiro... No primeiro eu não falo. Mas aqui nós temos a praia, depois ali o gelo, né? E aí nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete mundos aqui. Então, dá pra desbloquear esses mundos rapidinho. Parece que não é difícil, não. Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Então, se você quiser aí que eu venha trazer mais vídeo deste jogo aqui. Aí, gente, desbloqueando, chegando até o final lá. Já deixa o seu like, beleza? Se inscreva no canal. Que aí eu vou estar trazendo mais vídeo aqui deste jogo. Combinado? Você precisa fazer isso aí. E se você quiser aí assistir os próximos vídeos que tem. Tá passando aí agora. Vai passar pra vocês os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua presença. Abraço. Fiquem com Deus. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho